A Pai de Cristo, vamos orar? Quem precisa de oração aí? Tenho certeza do que você falou. Eu e a minha família, como de costume, né? Amém? Soberano Deus e Eterno Pai, Senhor, nesta hora santa e sagrada, venhamos te pedir primeiramente perdão pelo nosso pecado, Senhor, venhamos te pedir misericórdia sobre esta nação, sobre este país, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa família, da nossa parentela. Venha ter misericórdia de nós, Senhor. Deus, abençoa o Brasil e o mundo, converse este povo, Senhor, que este povo venha reconhecer e ver que somente o Senhor é Deus, que o Senhor tem o poder de dar vida e de tirar a vida, como escreveu o teu servo Jó, Senhor, quando estava na aprovação, porque a tua palavra fala que é o Senhor que abre a ferida e é o dito Senhor que fecha a ferida. Pai, nesta hora santa e sagrada, abençoa este povo, abençoa quem está vendo, abençoa, Senhor, de uma forma tremenda. Vai queimando todo o mal, vai colocando por terra. Vai, meu Pai do Céu, tocando nos lábios, Senhor, como tu fez com o teu servo profeta Isaías, Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, o qual ele entrou ali naquele templo, e ele viu a tua glória, Senhor, e disse a ele, ah, eu vou morrer porque sou homem pecador, e vi a glória do Senhor. E o anjo, meu Pai do Céu, voou com uma brasa tirada ali para o Matanás, e tocou nos lábios do profeta, e queimou, e purificou a sua vida, ele queimou todo o pecado. Então, que nessa noite, que nessa hora, o Senhor venha nos purificar com a brasa tirada do teu audácio, uma brasa espiritual, tocando em nossos lábios, queimando, e desfazendo tudo aquilo que não o presta. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege de todo o mal. Isso eu te oro e te peço em nome de Cristo Jesus, e quem crê diga amém.